Lamotrigina, o estabilizador do humor, o anticonvulsivante, vamos falar sobre ela hoje. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os novos vídeos. A Lamotrigina é um anticonvulsivante, então ele tem efeito na epilepsia e usado no transtorno bipolar. E uma informação importante sobre a Lamotrigina é, a gente usa no transtorno bipolar na prevenção de episódios depressivos. Então não é um medicamento que eu vou usar ele sozinho no transtorno bipolar. Por quê? Porque eu não vou evitar que o paciente tenha um episódio de mania. E a gente precisa lembrar que o transtorno bipolar é o equilíbrio entre não ter os episódios depressivos, mas também não ter episódios de mania ou hipomania. E a Lamotrigina cumpre muito bem essa função de evitar episódios depressivos. Mas ela não consegue segurar esse paciente e não entrar numa mania ou uma hipomania. É uma ótima medicação, é uma medicação que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o início de ação. Quando eu vou começar esse medicamento. Por quê? Existe uma síndrome que a gente chama de Síndrome de Steven Johnson. É uma síndrome rara que pode ocorrer com o uso de alguns medicamentos. E na Lamotrigina tá descrito essa síndrome. E o principal cuidado que a gente precisa ter é no ajuste da dose. Então quando eu começo a Lamotrigina, eu preciso começar lentamente, de preferência, com doses iniciais de 12,5 miligramas. E aí fazendo um ajuste semanal. Não é uma medicação que eu vou atingir uma dose rapidamente. Tanto que muitas vezes a gente demora pra atingir o nível terapêutico dessa medicação, que fica entre 100 e 200 miligramas ao dia. Porque eu vou precisar aumentar de pouquinho em pouquinho. Então às vezes eu vou levar dois meses pra chegar na dose que eu preciso. As apresentações que a gente tem são de 25, 50, 100 e 200 miligramas. Os nomes comerciais da Lamotrigina são Lamictal, que é o medicamento de referência que o laboratório pesquisou e lançou. E a gente tem os similares, como Neural e Lamitor. O mecanismo de ação da Lamotrigina ainda não tá muito claro. Eles ainda estão pesquisando, apesar da gente já saber da eficácia dela no tratamento, tanto da convulsão quanto da depressão bipolar. Mas parece ser através dos canais de sódio da membrana do neurônio. Acaba inibindo a liberação de alguns neurotransmissores e isso controlando a condução sináptica e melhorando os estados de humor. Importante reforçar, interação medicamentosa. A Lamotrigina é uma medicação que interage muito com outros anticonvulsivantes. Então tem que ter muito cuidado se vai usar com ácido valproico, carbamazepina. Tem que olhar a interação porque pode tanto aumentar como diminuir a resposta. Então tem que ter bastante cuidado. É um medicamento que a gente vai começar lento, gradual. A meia-vida, o tempo que ele vai ficar no organismo, vai depender muito de se tá usando alguma outra medicação. Até porque lembra, como sozinho ele não consegue controlar episódios de euforia no transtorno bipolar, a maioria das vezes eu vou usar ele associado a outra medicação. Principais efeitos colaterais. Náusea, vômito, visão túrva, uma sensação de que a visão tá duplicada, sonolência, vertigem, que é aquela sensação de tontura, como se fosse desmaiar. De forma geral, é uma medicação bem tolerada. Não é uma medicação que interfere no peso. Então isso acaba sendo importante pra muitos pacientes, porque ele não dá aumento de apetite, não dá aumento de peso. Em relação ao uso, né? Gestação. Parece não haver aumento de risco de má formação, mas é o tipo de coisa que vai ser conversado com o médico pra ver risco-benefício, manter na gestação ou não. Então parece não ter, mas é algo discutível com o médico. Lactação, contraindicado. Idosos, tem que sempre cuidar a dose. E tá indicado a partir dos 18 anos. Então a gente não usa antes dos 18 anos. Ficou alguma dúvida sobre lamotrigina? Já tinha ouvido falar nessa medicação? Tomou e não deu certo? Me conta aqui tua experiência e não se esquece de mandar esse vídeo pra passar informações pra mais pessoas.